Agora vamos falar um pouquinho sobre evolucionismo e o fixismo. Para quem não sabe, a evolução não foi contra o criacionismo em si, mas contra o fixismo. E na Europa, na época do Darwin, era muito difundido o catastrofismo, onde as mudanças que aconteciam no mundo eram através de catástrofes, então tinha que ter uma catástrofe. E aqui no Chile, na Cordilheira dos Andes, Darwin comprovou entre pequenos terremotos que não mudou muita coisa, então ele presenciou, meu Deus, a catástrofe que tanto falavam, mas ele presenciou que não, que na verdade acontece lentamente. Como eu falei em um vídeo anterior, ele estava lendo o gradualismo geológico, então ele realmente comprovou que tudo acontece de maneira lenta. Darwin, eu estou aproximadamente aqui 2.500 metros, e o Darwin chegou a 4.000 metros de altitude, e ele encontrou algumas conchas de moluscos, isso comprovando, na verdade, que isso já foi oceano. A própria Cordilheira já é uma comprovação que acontece pequenas mudanças. A gente sabe que, na verdade, placas tectônicas que se encontram e foram formando, a partir do encontro entre elas, choques entre elas, foram formando o que a gente chama de Cordilheira dos Andes. Então isso é muito lindo, galera, muito perfeito. E eu estou apaixonado, estou apaixonado. Isso aqui faz parte da história, isso aqui faz parte da evolução, faz parte da biologia. Então viajar também é biologia. Beijo para vocês! Tchau!